Lençol de elástico dobrado dessa forma, nunca mais! Seus problemas acabaram hoje, vem aprender comigo! Agora vamos lá, um jeito bem prático de dobrar o lençol de elástico. Ele está aqui, ó, todo abertinho, em cima da cama, tá? Com as quatro costurinhas. Vou botar a mão em duas dessas costuras. E vou mergulhar pra encaixar a minha mão nas outras costuras. Aí eu ajeito aqui, ó, uma costura por dentro da outra. Nisso aqui é bom que você já tá, ó, segurando aqui, já segura o core e já faz um exercício. Ó, ajeitei aqui. Ajeita aqueles elásticos da lateral, pra não ficar tudo de lado, né? Eu pego essa parte aqui, ó, maior, trago pro meio. Ajeito, pra ficar bem lisinho. Pego essa parte aqui, trago pro meio. Vou dobrando. E acertando ele. Eu vou dobrar em quatro, tá? Pra ficar melhor. Porque ele fica compridão. Ó, viu? Rapidinho e bem fácil, você chegou no lençol de elástico todo dobrado. Pra ficar melhor. Tchau.